Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e todo mundo aqui da redação também. Vamos lá, você que tem do outro lado, um ótimo Natal e vamos ficar com a última parte do espetáculo Lágrimas de Brinquedo, o Aralto dos Brinquedos e a gente se vê ano que vem, em 2016. Beijo, gente. Tchau. Mamãe! Mamãe! Minha filha querida, minha mamãe, minha princesinha, preciso de ela, muito, muito, obrigado. Mamãe, minha filha. Vai abrir os olhos bem devagar, minha filha. E então, meu pessoal? Mamãe! Eu estou enxergando! Eu estou enxergando! Eu estou enxergando! Eu estou enxergando! Você é linda! Meu amor, eu estou enxergando! Estou vendo as cores! Estou vendo a luz! A árvore de Natal! Os meus inquietos A minha boneca Minha querida bailarina Meu coelhinho Meu palhazinho lindo Meu soldadinho Eu vejo todos vocês Como vocês são bonitos Meu coelhinho Meu coelhinho Que tal Que saudade Que emoção Este joelhinho Todo mundo Me alegra O coração Fique sempre ao meu lado Não é mais o remendado A partir deste momento O seu nome é Chocolate Chocolate Meu chocolate A partir deste momento O seu nome é Chocolate O seu nome é Chocolate O seu nome é Chocolate O que vamos Vamos O show está chegando ao final Já são os últimos minutos Desse espetáculo Que foi super emocionante Todo mundo adorou Assistir o espetáculo todo de lá de dentro, e claro que eu tinha que vir aqui pra fora no finalzinho pra conferir a emoção de quem assistiu o espetáculo todo aqui do Largo São Sebastião e eu vou conversar com o pessoal que tá aqui fora e tá aqui de olhos vidrados no telão e aí, gostou? Adorei Adorei, foi ótimo Legal a hora que a Dorinha volta a enxergar, né? Sim, demais Todo mundo gostou aqui? Sim, gostou Gente, o show arrebentou, e agora eu vou lá pra dentro conversar com os atores, eu quero ouvir deles como é fazer um espetáculo como esse, lindo, emocionante dentro do clima do Natal A gente não pode deixar de conversar com a protagonista desse espetáculo lindo, emocionante, que tá aqui do lado aqui, olha, sendo homenageada aqui, já recebeu o buquê dela e foi um espetáculo maravilhoso uma apresentação emocionante e a Dorinha tá aqui, posso separar rapidinho vocês dois? Só pra conversar com ela Tudo bom, Dorinha? Tudo, tudo sim Como é que foi a apresentação? Como é que é essa emoção de apresentar essa peça maravilhosa, emocionante? Eu fiquei emocionada e tua atuação foi muito impecável Como é que foi? Todo o processo, né, envolveu essa emoção trouxe essa emoção até que o espetáculo por si só não é só isso tem todo o processo por detrás tudo aquilo que eu vivi pra poder chegar aqui pra mim é um imenso prazer estar me apresentando nesse teatro majestoso, lindo e é a minha primeira vez como solista dentro do Teatro Amazonas e eu me lembro como se fosse hoje quando eu tinha oito anos de idade a primeira vez que eu vinha ao Teatro Amazonas eu falei mãe, eu vou cantar um dia nesse teatro então, pra mim eu dei tudo que eu podia dar pra essa personagem e eu sempre vou me lembrar dela e desse momento então não tem mais o que dizer Deu tudo certo Sim, deu O que importa, né, Gabriela? Tudo que importa agora é que deu tudo certo E claro que a gente vai conversar também com o Zezinho Corrêa Zezinho, foi lindo foi maravilhoso foi impecável Como é que é encenar estar aqui no palco do Teatro Amazonas e fazendo essa peça maravilhosa e emocionante? É, muito obrigado Pra mim, assim, é um prazer muito grande fazer um trabalho como esse que, de qualquer forma ele é um trabalho complexo porque montar, por exemplo o desenvolvimento de um personagem onde você precisa trabalhar as duas partes existem momentos em que eu sou o Zezinho Corrêa que eu tô lá no palco mas outros momentos eu tenho que me concentrar que é justamente o momento que eu estou contracenando com os brinquedos e assumir uma outra postura que é justamente a postura do Alfredo Fernandes o autor do texto Lágrimas de Brinquedo mas é um trabalho gratificante de se fazer é um trabalho maravilhoso eu adoro uma megaprodução e quem não gostaria de estar aqui nesse palco do Teatro Amazonas eu me sinto muito bem é como se fosse o meu quarto a minha sala eu me sinto muito bem estar aqui e quero, assim, agradecer por essa oportunidade em que eu pude mostrar um pouquinho mais do meu trabalho como ator E é aqui, nesse cenário nesse palco que eu desejo pra você que tá aí do outro lado eu e toda a equipe do programa Agora toda essa equipe maravilhosa que coloca o programa no ar todos os dias levando pra você muita informação muita notícia muita alegria e nesse tom cheio de esperança que eu te desejo um Feliz Natal Gente, Feliz Natal que Deus abençoe todo mundo e que todos os telespectadores de 2015 continuem com a gente em 2016 Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal que Deus realize todos os desejos que o Menino Jesus abençoe a todos nós A gente tem um recado especial pra dar, né Karina? É verdade a gente quer dizer que aqui na redação a gente se empenha todos os dias pra levar a melhor informação o melhor conteúdo até você Feliz Natal Feliz Natal Ho, ho, ho Feliz Natal Olá pessoal do Agora a gente tá aqui no plantão de Natal eu, o repórter cinematográfico Franklin Moura e o nosso motorista Everton queremos desejar Feliz Natal não é pessoal? É isso aí pessoal do Agora você que tá assistindo agora eu quero desejar um Feliz Natal pra você e que todos possam celebrar o verdadeiro sentido do Natal que é o nascimento de Jesus Cristo Feliz Natal pra todos os amazonenses e todos que estão de fora aqui em Manaus Feliz Natal Ho, ho, ho Feliz Natal pros paraenses que moram em Manaus assim como eu um abração Desejo um Feliz Natal pra todos os amazonenses que esse menino Jesus possa nascer nos corações das famílias e um Feliz Natal Ho, ho, ho Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal muita saúde muita felicidade e vamos louvar ao filho do Criador Nós, a turma aqui da edição Mário Nelson e eu estamos aqui pra desejar um Feliz Natal pra toda a família amazonense que as pessoas realmente façam todos os dias serem dias maravilhosos dias especiais onde se tenha muito amor muita paz no coração um Feliz Natal pra todo mundo Um Feliz Natal pra todos muita saúde e muita prosperidade vida, força e saúde pra todos vocês aí, valeu Nós estamos na comunidade aqui na Zona Leste de Manaus onde o programa agora alcança e nós queremos desejar um Feliz Natal que seja o 2016 repleto de realizações Feliz Natal Ho, ho, ho Feliz Natal muita paz muita saúde e amor a todos Deus forte e Deus forte É isso aí Feliz Natal Feliz Natal pra todas as famílias que Deus alumine todo mundo e a minha família também pra família todos que trabalham na TV em Tempo Feliz Natal Que esse Natal seja diferente pra todos nós que Deus venha nos abençoar nossas famílias com paz, alegria felicidade, união que Deus abençoe a todos um Feliz Natal Nós queremos desejar a vocês aí de casa um Feliz Natal e que hoje dia 25 de dezembro a gente possa repensar sobre o verdadeiro sentido dessa data e estar mais próximos de Deus Oi pessoal Feliz Natal pra vocês aí de casa muita paz muito amor é o que desejo eu e a Laila Pereira né? É Pereira eu nunca acerto o sobrenome dela mas um Feliz Natal pra você e sua família Tchau Eu queria desejar a todos os telespectadores do programa agora um semir Natal que você possa receber Jesus verdadeiramente na sua casa um abraço Pessoal de casa o pessoal do programa agora Daniel Barbosa Reposta Imatográfica a primeira Barbosa deseja a todos um Feliz Natal Olá telespectadores do programa agora dia 25 é o dia do nascimento de Jesus eu tô aqui com a minha família Patrícia, Marina que vai colocar o Jesus lá na manjedoura vai lá meu amor coloco o Jesus na manjedoura tá aí Jesus isso é a representação do dia 25 que é o aniversário de Jesus que foi quando ele nasceu e aí a gente aproveita esse momento pra desejar Feliz Natal que 2016 seja um ano de muita paz porque nós passamos com muitas dificuldades esse ano então a gente tô de folga e não deixaria de participar de hoje do programa desejando eu e minha família um Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal queria desejar a todos os nossos telespectadores do programa agora de todas as comunidades tanto da nossa capital como do interior um Natal abençoado foi um ano bem difícil mas eu acredito que com fé com positividade com trabalho principalmente a gente pode vencer todos os problemas e construir uma Amazonas melhor uma Manaus melhor e cada um dos seus municípios fazer do futuro uma coisa um pouco melhor mais digna com trabalho com honestidade com dedicação um Natal abençoado a todos para todas as famílias dos nossos amigos da nossa segunda família que é a TV em Tempo aquele abraço carinhoso e aquele desejo de que esta noite seja uma noite repleta mesmo mas de muito mas muito amor você de casa obrigado pela audiência Feliz Natal! Uhul!